Para o Luiz Azevedo. Tudo pronto? Vai começar a prorrogação. De calção branco Anderson Silva, de calção preto Luiz Azevedo. Aí o Anderson procurando medir a distância. Tentando ser cara o Luiz Azevedo. Passou a guarda o Anderson Silva. Principalmente para atrair o Luiz Azevedo. Luiz Azevedo sempre na provocação. Aí fazendo uma postura de macaco, o Anderson. Para irritar o Luiz Azevedo. É bem acima de tudo com ironia, né, o Anderson Silva. Tentando, claro, tirar a concentração e ao mesmo tempo irritar o seu adversário. O torcedor não está gostando não. Quer uma iniciativa maior dos dois. É, o Anderson vai empurralando aí o Luiz Azevedo. E ele, de vez por outra, tenta dar um chute, alguma coisa. Para, como é o caso agora que está bem empurralado, sair da situação. Os dois são, apesar da pequena batalha que o Luiz Azevedo teve, os dois estão bem parelhos. Então, há um certo respeito agora nesse começo de round. Os dois evitando o máximo possível um erro. E tem o fato também do Anderson estar lutando em casa, né, diante da sua torcida, na sua cidade. E claro que a torcida está exigindo mais dele. Que é mais combatividade do Anderson Silva. O Anderson Silva está se estudando bastante, mas muito respeitar a provocação de ambas as partes. Mas, na verdade, os dois estão se respeitando muito, visto que até agora, esse over time, ninguém tentou entrar fazendo uma coisa mais eficiente. Agora um bom chute do Anderson. Partiu com tudo. Foi para cima, sente o bom momento. Luiz Azevedo deu uma parada ali, o Anderson Silva tentando atingir o rosto dele. Conseguiu sair aí o Luiz Azevedo. É, procurando se fechar bem agora. O Anderson já começando a pôr um ritmo mais forte. É, já encurtou totalmente a distância o Anderson Silva. É, ele conseguiu agora ali, essa é uma vantagem com esse ataque. Mas aí, já levou agora, conseguiu pôr para baixo o Luiz Azevedo. Fechou a guarda agora o Anderson. Fechou a guarda, Luiz Azevedo. Está apavorado, está apavorado, está apavorado. Está acima gritando o nome da academia, da chutebox, a academia do Anderson Silva. Tentando passar na perna o Luiz Azevedo. Defende bem o Anderson Silva, movimentação muito grande agora do Luiz Azevedo. Agora procurando pôr o pé na perna, o Anderson está mantendo uma distância, mas estava agarrado ali a cabeça do Luiz Azevedo. Então fica difícil, ele solta a cabeça e afasta ou ele abraça o Luiz Azevedo. O Anderson tem uma envergadura muito boa, mas o chão ainda não está muito apurado. Quando ele estiver com o chão mais afiado, vai incomodar muito. Tem as pernas muito longas, lembra muito as pernas nas devidas proporções, as pernas do Cláudio Barreto. Patentos com essa perna muito longa, incomodam muito no Vale Tudo, sabendo aproveitar. Vamos mais treino. Vai ter uma guarda muito boa no chão para o Vale Tudo. Vai incomodar bastante. Tentando raspar o Anderson, se espalhando bem aí, para evitar estar bem agarrado ao Anderson. E agora no chão, o Luiz Azevedo até agora não conseguiu produzir bem como foi no primeiro round. Boa, 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 Alizinho, meia guarda. Na verdade, essa luta aí tem dois rounds e mais overtime. Se por acaso houver um empate no final desse round, ainda teremos mais cinco minutos. Pode ser a luta mais longa que estamos acompanhando. Esse Mecha World vale tudo até aqui. Quarto combate total de sete lutas. Vai, Alizinho, não para. O pessoal do Luiz Azevedo está justamente pedindo atenção para ele, para evitar uma raspagem ali do Anderson Silva. Ele está com a base boa, né? Luiz Azevedo de São Paulo. Passou o braço esquerdo por dentro. Os dois já mostrando desgastos, né? Vai tentar a raspada ali, não deu. Agora ele conseguiu abaixar a perna esquerda. Passou a perna esquerda, passou o que eu havia dito. O Anderson ainda não está com o chão bem afiado. Com a perna muito longa dessa, ele complicaria bastante a vida do Luiz Azevedo. Passou a perna esquerda e está com o joelho ali, tentando empurrar também a perna direita do Anderson Silva para passar essa guarda. Não conseguiu. Tentou raspar o Luiz Azevedo, o Anderson. Ele acompanhou, conseguiu ali fazer uma boa base. Voltaram novamente à posição de guarda. E o Anderson tentou, o Luiz Azevedo tentando aí fazer o seu trabalho novamente de golpes curtos, de dentro da guarda. Você viu como o Luiz Azevedo abre bem as pernas ali? Para evitar ser raspado, né? Vai, 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 vai. Os dois estão aí muito juntos, muito juntos, então fica difícil de... Os dois estão procurando ficar colados, né? O fato de um quer ficar colado e o outro não. Aí os dois estão procurando não dar muita distância para evitar receberem golpes. É aquilo que havia já dito desde o começo do round. Eles estão cada vez mais cautelosos em relação ao outro. É, final do segundo round e teremos um overtime, né? Essa luta está difícil, equilibrada, complicada até aqui. Recebendo as instruções do Luiz Azevedo de São Paulo, que agora esse round teremos apenas cinco minutos, né? O overtime. Aí o Vanderlei e o Rafael Cordeiro e lá do outro lado está aí o macaco abraçado e o Godoy aí passando as instruções. A inspiração do Luiz Azevedo está mais ofegante que é do Anderson. Aparece que está mais inteiro fisicamente o maralaense Anderson Silva. O representante do clã dos Almeidas, o nosso amigo Henrique Almeida, para que faça a entrega do troféu. Por gentileza, Henrique Almeida. Aí não teremos overtime não. Vamos então saber agora o resultado. Quem vai ser o vencedor dessa luta? Se Luiz Azevedo ou o Anderson Silva? O torcedor está gritando o nome do Anderson Silva. É uma decisão difícil, né? Justamente. Ambos tiveram bons momentos, vantagem. Para quem for dado vai ser por uma diferença pequena. Vantagem é mínima realmente. Todo mundo na expectativa aí para ver quem é o vencedor. Depois de dois assaltos de dez minutos, o vencedor por pontos. Uma decisão dos juízes laterais da academia, Godoy Macaco, Luiz Azevedo. O torcedor não gostou muito não, né? E a decisão ficou aí com o Luiz Azevedo vencendo essa luta em cima do Anderson Silva. Recebendo agora o troféu paulista Luiz Azevedo da academia, Godoy Macaco. O torcedor mesmo assim grita o nome do Anderson. Portanto, quarta luta que acompanhamos. Não tivemos overtime, apenas dois rounds de dez minutos. E a decisão por pontos aí é a vitória do Luiz Azevedo. E a decisão por pontos aí é a vitória do Anderson Silva.